Os comerciantes sofreram e continuam ainda com muitos impactos devido à pandemia de abre e fecha durante todas essas restrições e agora as coisas parecem realmente estar sendo retomadas de forma gradual. Já joga as imagens na tela porque o comércio vai funcionar em horário especial já a partir de amanhã para você que ainda não fez a compra do presente para o seu papai. É meu amigo, minha amiga, então você vai ter aí o horário estendido no comércio de Franca, está aí na tela do JR23, nessa sexta-feira até as 8 horas da noite, Franca Shopping até as 10 da noite, no sábado também horário estendido das 9 às 18 horas e das 10 às 22 horas no Franca Shopping. Então é claro que os comerciantes agora aproveitando também um pouco dessas datas especiais para movimentar a economia. 7 horas e 18 minutos, vamos falar agora também sobre vacinação. Aliás, recebi agora há poucos instantes já o cronograma de vacinação definido pela Prefeitura para pessoas acima de 25 anos. Ontem também foi mantido de 25 anos, para amanhã vai continuar para aquelas pessoas que têm mais de 25 anos. Então, vamos lá.